Música Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Mateus 5,5 Estas palavras de Jesus se referem A felicidade dos mansos Como entender? A palavra manso vem do grego praus Que significa gentil, humilde, cortês Por analogia, podemos comparar A um animal selvagem que foi domesticado Domesticado de tal forma que passou a ser manso Manso e obediente ao seu dono Novamente, nesta questão Jesus nos coloca diante de um aparente paradoxo Por quê? Os corteses Finos de trato e gentis são felizes? Mansidão é uma virtude que faz a pessoa ser feliz Ser manso não significa ter comportamento apático E sim saber controlar seus sentimentos e impulsos Nas horas de nervosismo e de ira Jesus mesmo disse Que precisamos aprender com ele Sobre a mansidão Vê Mateus 11,29 Uma pessoa que se irrita facilmente Perde muitas oportunidades que pode vir com o tempo Já quem é manso Tem condições de esperar, negociar E combinar com pessoas difíceis E sai sempre ganhando Porque espera a sua vez Isso que Jesus quis dizer ao declarar que Os mansos herdarão a terra Veja aí a colocação do verbo herdar No futuro do presente do modo indicativo Os mansos herdarão a terra Em nenhum momento Jesus se refere ao presente A mansidão é tratar bem todas as pessoas Sem esperar reciprocidade Ou seja, tratar bem Independentemente do trato dessas pessoas em relação a nós Ser manso para com todos E você Tem sido humilde? Tem chorado? É mans? Aprenda a ser humilde Chore Se preciso for Seja mans Para herdar A verdadeira felicidade No reino Do nosso pai O reino Amo Amo Legenda Adriana Zanotto